Aí são curvas de média velocidade, entram no mergulho, no primeiro, abandonam o primeiro mergulho, vão pra subida. É um circuito difícil e uma outra coisa, se voltar a chover e com pista molhada, nós teremos corrido em duas horas, porque aí não será possível completar as 65 voltas. É um drama nessa altura, Reginaldo, o que fazer? Largar com o pneu slick, largar com o pneu de chuva, Mansell deve arriscar, Senna deve arriscar, a coisa é complicada. Bom, realmente a coisa é complicada, bom dia amigo da Globo, a coisa é complicada na medida em que o Mansell tem tudo a arriscar nessa corrida, ele pode tentar isso. E o Senna, para o Senna parece que a política seria diferente, seria realmente ele, como estão todos os carros até esse momento, continuar mantendo o seu pneu slick aí para a largada. Agora, já tem trechos, seu pneu de chuva para a largada, já tem trechos de pista seca, são trechos muito pequenos, inclusive aqui na reta de box. Isso quer dizer que com o passar dos carros, a pista em não voltando à chuva pode secar muito rapidamente e aí teria que haver troca de pneus. Tudo isso para dar mais emoção, mais emoção a uma corrida que deve decidir, pode decidir o título mundial. Berger pela primeira vez neste ano vai largar na pole position, Mansell ao lado dele, Senna pela segunda vez consecutiva na segunda fila, na terceira posição. Ele teve Mansell a seu lado no grande prêmio de Portugal e agora tem Ricardo Patrese, aqui no grande prêmio da Espanha. Eles vão chegando para as posições definitivas no grid de largada. O lado externo da pista, o lado mais limpo é das McLaren. O lado externo mais limpo é das McLaren. Berger na primeira fila, Senna na segunda. O lado interno mais suja é das Williams. Patrese na primeira fila, Mansell na segunda. Bruce Herrad, a largada é muito importante, os últimos carros vêm chegando. Os 26 estão posicionados, aí a câmera colocada no carro de Nelson Piquet e esse no carro de Prost. Vai passar a bandeira verde ali atrás, vale a sua torcida, vamos para o início da prova. Passa a bandeira verde, vai pintar a luz vermelha. Depois a verde, a largada é importante, demora, Bruce Herrad, demora, Bruce Herrad. Pintou a luz vermelha, vai pintar a verde. Berger, Mansell, Berger força, fica um pouco. Senna tenta, Senna vai tentar. Mansell tem vantagem, Senna vai. Mansell por dentro. Lá vai Ayrton Senna, era tudo o que ele queria. Ele queria Berger em primeiro, ele em segundo. Ou pode até o Senna arriscar a ponta. Berger ameaça facilitar, os dois ficam na indecisão. Berger é o primeiro, Senna é o segundo. Mansell vai forçar. Esta pista, teoricamente, só tem um ponto de ultrapassagem que é no fim da reta. Schumacher largou bem por dentro e vem para cima de Mansell. Berger é o primeiro, Senna é o segundo, Mansell é o terceiro, Schumacher é o quarto. E olha, pode ser até que a partir de agora, o Mansell vai tentar uma ultrapassagem de todas as formas no início. Vai forçar tudo no início. Porque o Senna pode fazer uma corrida ali, de um ritmo mais lento, para segurar. Olha só, forçando Schumacher em cima de Mansell. Vai tentar dar o troco por dentro, Mansell perde a terceira posição, Mansell. O Senna pode fazer uma corrida de segurar a fila, para o Berger se mandar. Para abrir bastante frente, ele não tem fora. Para abrir bastante frente. E aí, com o Berger em primeiro e longe, o Senna teria o título basicamente garantido. Berger é o primeiro, Senna é o segundo, Schumacher é o terceiro, Mansell ficou para trás. O Schumacher vem para cima de Senna. Vem para brigar com Ayrton Senna. Senna tem que ter cuidado com o alemão, porque o alemão está atiçado desde o primeiro dia de treinos. Olha lá, como ele vai por dentro. Ayrton Senna não queria permitir essa ultrapassagem. Corre lado a lado com o Schumacher. O Mansell inclusive abriu para o Schumacher. A pista ainda úmida. Esse alemão mostra que é fera mesmo. Andou no seco e agora está na pista molhada. Esse é fera. Eles vêm para completar a primeira volta. Aí Senna vai tentar falar mais alto na reta para escapulir um pouquinho de Michael Schumacher. Ayrton Senna é o primeiro, Senna é o segundo, Schumacher em terceiro, Mansell em quarto. A quinta posição, olha aí, Van Capere que roda, todo mundo se rosca. A quinta posição é de Alevi. É uma prova complicada, a chuva parou. Se não voltar a chuveiro, eles vão ter que partir para trocar o pneu aí. Se é que alguém na moita, porque era impossível daqui acompanhar e ver, não largou com o Schumacher. Olha a confusão lá. Olha como o Patrese vai lá por fora para passar. O Prost também, o Piquet passa por dentro. Na hora que o Capeli arrumou toda aquela confusão. Eles estão na segunda volta. E Berger vai abrindo e é o que Senna quer. Pode escrever aí. O ritmo de Senna vai ser lento. Ele quer que o Berger fuge, fuge. Quanto mais o Berger fugir melhor, ele aposta na vitória de Berger. É, isso não tem dúvida. É realmente, ele se aproveitou da melhor posição de largada em relação a sujeira na pista. Deu tudo certinho. Quer dizer, o Berger se mandou na frente, para frente, e o ritmo de Senna tem que ser esse. Aliás, ele falou, é até raro ele falar isso, mas ele realmente deixou bem claro que ele não ia lutar pela vitória. Quer dizer, uma vitória do Berger tiraria Manso do páreo, e isso é muito bom, então o ritmo de Senna deve ser esse. Agora o Senna corre o risco ali com o Schumacher, porque você viu que o Manso agora já trocou. Agora o Manso já recuperou a posição. Mas o Manso deixou o Schumacher com todo cuidado e deixou ele passar. Agora vem o Manso para cima do Senna. E vai ser difícil a posição ali, e aí, então, Senna. Vai pegar o vácuo Nigel Manso, mas Senna tem menos aerofólio. A TV espanhola corta errado, corta para Berger, a briga é atrás. O Senna tem menos aerofólio. Não porque ele tenha feito uma opção para ter menos aerofólio. É que ele está com o aerofólio máximo que a McLaren possui. Só que ele é menor, ele tem menos arrasto aerodinâmico, menos downpour, menos pressão do que o da Williams. Por isso ele é mais rápido de reta. E o Berger vai fugindo. O Berger é o primeiro, o Senna é o segundo, o Schumacher é o terceiro, o Schumacher é o quarto. O quinto é Jean-Lesi, o sexto é Pirro, o sétimo é Capelli. Era Capelli depois da primeira volta. Depois vem Ricardo, Patrice, Martin Brando, Nelson, Piquet, Gujomim, está na décima segunda posição. O Berger vem pela terceira volta e o Senna vai no ritmo mais lento, ali, toreando. Comandando a fila. O Berger vai escapulindo na frente. Vai tentando abrir a melhor vantagem possível, Gerhard Berger. Senna é o segundo, o Mansell é o terceiro e eles estão disputando o título nessas posições. Schumacher vem ali na quarta posição. O Alesi já fica mais para trás em quinto e veja que o Berger vai abrindo. Veja que o Berger vai abrindo. A volta é de número dois. Foi num ritmo muito mais forte de Gerhard Berger, mas permitiu a... Knight é o Mansell, a recuperação. Olha o Berger como vem. O Senna não pode permitir, é que o Mansell saia colado dele no curvão, porque aí o Mansell pega o vácuo, mesmo com a vantagem de menos aerofólio que possui a Ayrton Senna. É o que o Mansell vai tentar agora. Senna e Mansell logo ali. Na outra volta o Mansell tentou e aí teve que ficar por dentro. Olha só o que o Mansell faz. Outra vez o Mansell comete o erro na saída do vácuo e perde o contato, mas sai para cima de novo. Mansell e Senna, a briga dos dois. É a briga do título. O Mansell sabe que tem que tentar sair. De todas as formas, o Próximo é o primeiro para fazer, parar para fazer a troca dos pneus. Isso vai ser importante porque muita gente vai parar logo no início. Porque a pista está secando, a pista realmente está secando. O Próximo arrisca mais porque ele estava na décima colocação, ele foi o primeiro. Agora, mais duas ou três voltas vai ter que parar, todo mundo que estiver, mesmo lutando pela porta. Olha como o Senna balança, o traçado de pista molhada é diferente. Porque o traçado de pista molhada é por fora. E tem um motivo, lógico, para ser por fora. Porque por dentro está a borracha. E no molhado, onde está a borracha, aqui no seco, onde dá aderência, no molhado escorrega. Por isso que o traçado é por fora. Você viu que o Senna fez um traçado de chuva e o Mansell já mergulhou no traçado de seco. E o Mansell vai para cima de Ayrton Senna de todas as formas. O Berger virou 40.9, Senna e Mansell viraram na casa de 43. Já tem mais de seis segundos de vantagem, o Berger quer o que quer Ayrton Senna. Berger, Senna, Mansell, Schumacher, Alessi, Patrice, são os seis primeiros colocados. Piqui é o nono. Gujalminha é o décimo colocado. E lá vem Mansell outra vez para cima, virou um 39.8, Gerhard Berger. Aí vem os dois, agora vai ser difícil, hein? Agora o Mansell vai. Eles vão dividir a curva, eles vão dividir a curva, Senna olha, olha de lado. Vai o Mansell, eles vão, roda com roda, roda com roda. Mansell para fazer a ultrapassagem. Tinha a posição de dentro. Eles entram lado a lado. Senna balança e quase sai da pista. Oito segundos da vantagem de Berger. Piqui foi para o box. Uma ultrapassagem sensacional de Nigel Mansell. Vejam como eles foram lado a lado, roda com roda. O Senna olhou de lado, agora ele olha para procurar o Mansell. Ali, olhou. Viu o Mansell, eles estão a 320 por hora. O Mansell por dentro. Quem freia por último, eles frearam juntos. Começaram a frear agora. Olha só. Começaram a frear juntos no mesmo momento. E aí a repetição. Outra vez. O Berger com isso vai tentando abrir mais. Aí o Senna foi por fora e quase sobrou a grama para ele. Repare como ele botou a barata de lado. Olha, muita coisa ainda pode acontecer realmente nessa corrida. Mas de qualquer forma, esse lance de início de corrida já fica valendo com uma imagem muito forte. Que é aquele negócio de roda, roda, praticamente olho no olho, um ao outro, a 320 km por hora, decidindo qual é o momento da frear. E aí, principalmente depois que os dois tiveram, olha o Senna vai para cima, tiveram uma discussão no brito e nos pilotos, porque Jean-Marie Baleccio advertiu duramente o Nigel Mansell. Advertiu duramente o Nigel Mansell pela sua atitude na largada do grande prêmio de Portugal. O Mansell quis retrucar, quis dizer que teria sido, fez referência a Senna. Senna discutiu com ele, o Prost meteu no meio, tomou o lado de Senna, ficou contra o Mansell, quer dizer, com um salteiro, com um ligeiro bate-boca no grepe, com gente da largada. E o Mansell já vai tirando, olha só, tentando tirar a vantagem. Um 39.8, virou Berger, um 40.5, virou Mansell, um 41.2, virou Senna. O Mansell à frente pode abrir realmente, porque tem o carro melhor para a pista, tem o melhor carro da temporada e é o que ele vai tentar fazer, abrir. O Senna queria era segurar o Mansell mais tempo, não foi possível. Nós estamos na volta de número 6 e tem muita corrida pela frente. Uma corrida em que troca de pneu não era previsto, fica agora aí a expectativa de quem é que vai parar primeiro para botar um slick. Mas e se volta a chover? Tudo isso faz parte dessa decisão. Aqui no Grande Prêmio da Espanha. Senna não pode deixar o Mansell escapulir não, porque se deixar o Mansell correr solto, ele vai para cima do Berger. Tanto McLaren como o Williams estão prontos aí para uma eventual troca de pneus. Senna tenta a aproximação. Ele tinha que tentar a aproximação na curva que antecede a reta, repare que já tem trilho. Seria para tentar usar o seu aerofólio com menos pressão para encostar em Mansell, mas o Mansell controla melhor a curva e já abre. Já fez a melhor volta a Mansell. 39 cravado para Berger, 38 e 9 para Mansell, 39 e 2 para Senna. Repare que no fim da reta ele tenta encostar. Tenta ir para cima de Mansell de qualquer maneira. Mansell já fez a volta mais rápida. E aí a Lotus que escorregou e já bateu a Lotus de Mika Hakkinen. Thierry já estava fora. E o Schumacher vai na oitava posição. Nelson Piquet já parou para trocar pneu. O Schumacher para agora também. Por isso é que o Schumacher perdeu as posições. Berger, Mansell, Senna, Patrese que já passou a lesia. Lesia é o quinto, Brando é o sexto. Mansell já tenta iniciar uma perseguição e já vai conseguindo se aproximar de Berger. É um rendimento fantástico da Williams de Nigel Mansell. Senna já não consegue mais acompanhar Mansell. Troca de pneu vai ser importante. Momento da troca vai ser importante. Os pilotos têm que tentar o máximo permanecer na pista enquanto der para permanecer com o pneu de chuva. para não voltar com o slick e com a pista ainda úmida. E também vai que de repente começa uma nova garoa. E complica a vida de quem já parou. É, tem esses dois aspectos e também o fato de Prost, que foi o primeiro a trocar, não está virando muito rápido. Não está virando num tempo muito diferente daqueles que estão usando o pneu de chuva. O Prost está virando 39.1. Veja agora o Berger com o pneu de chuva, virou 39 cravado. O Mansell já vira 38.1 e o Senna 38.5. Isso quer dizer, evidentemente, que o Prost se precipitou na troca. É claro, ele estava na décima colocação, ele podia arriscar um tudo ou nada. Mas por enquanto não deu certo. E o Mansell já vai se aproximando de Gerhard Berger. Ele já vai se aproximando muito de Berger. Senna vai tentando se aproximar. Eles têm tráfego aí pela frente. Eles têm tráfego pela frente. A tira é logo ali à frente. Berger já fez ali o cotovelo. A vantagem de 7.8 que foi no final. Na volta de número 7. Eles estão na volta de número 8. Nesse ritmo, dará. Vai permitir a prova chegar às 65 voltas. Se fosse com muita água, se fosse com chuva, aí seria impossível. Aí você vai vendo o Mansell e a percepção de Ayrton Senna que tenta se aproximar. Que dá a pinta de que vai conseguindo chegar um pouco mais aí na John Mansell. O Mansell já tinha fugido um pouquinho mais. O Mansell tirou um segundo ponto um de Berger em duas voltas. E o Senna vai acompanhando ali na John Mansell. E o Berger vai para o box. O Berger vai para o box. Isso quer dizer que Mansell será o primeiro colocado. Mansell já passa, é o primeiro colocado. Senna é o segundo. Mansell é o primeiro, Senna é o segundo. E o segundo pode ser também um jogo de equipe da McLaren. Uma ordem de Ron Dennis. A equipe se atrapalha na troca. Se atrapalha ali na troca do pneu. Berger pede muito tempo. Com isso pode até sair da briga 16 segundos. Se a equipe na troca dos pneus de Mansell complicou a vida de Mansell no grande prêmio de Portugal, quem complica a vida da McLaren? E a própria vida de Senna complicando de vez a vida do Berger aí? É o pessoal de box. Eu dizia que essa parada de Berger pode ser uma tática da McLaren. O Rol deve ter determinado para o Berger entrar primeiro. para na volta de Berger sentir a pista. Nos tempos de Berger, para uma eventual parada de Ayrton Senna. Bom, realmente agora a pista já começa a fazer diferença para quem tem pneu slick. Você vê, o Frost passou a virar em 36 e já tem gente virando em 33, que é o Pirro que trocou logo a seguir. O que não poderia ter acontecido com o Berger era esse tempo perdido. Aí o Mansell, que com a pista seca e os pneus de chuva, não está conseguindo mais fugir de Ayrton Senna. Senna acompanha a Nigel Mansell. Inclusive na última volta, Mansell virou 39,5 e Senna virou 39,1. Mansell vai para o box. E Senna também. Os dois vão para o box. E as equipes trabalham lado a lado. Vai ser uma loucura essa troca. Os dois vão para o box. Mansell e Senna logo atrás. Vamos ver quem trabalha bem. Senna já para ali. É hora da equipe trabalhar. A McLaren e a Williams. Pneu no chão de Senna. Vai-se embora Senna, vai-se embora, vai voltar na frente. Vai voltar na frente. Se atrapalha outra vez a Williams. Se atrapalha outra vez a Williams e Senna volta na frente. Outra vez se atrapalha a Williams. E Senna volta exatamente na frente de Berger. Invertidas as posições. Berger pode passar a ser um escudeiro de Senna porque Mansell vem mais atrás. O pneu está quente de Berger. Vamos ver a atitude dos dois. Teoricamente a esta altura Berger tem que andar mais rápido. Balança a frente de Berger. Berger saiu do trilho. Foi exatamente a preocupação de tentar uma ultrapassagem em cima de Senna. Berger saiu do trilho e a frente balançou. Saiu do trilho quer dizer, saiu da parte seca da pista e botou a roda no molhado. Vamos ver a atitude dos dois. Ainda está balançando, hein? Não está essa maravilha toda para pneu slick, não. Senna vem com os pneus frios. Berger com os pneus aquecidos. E aí Mansell, que ficou para trás. Vamos ver quando eles completam a volta qual é a diferença. Não foi uma troca caótica como foi no grande prêmio de Portugal. Não foi sequer uma péssima troca como foi a troca agora de Berger. Mas foi uma troca ruim em relação à troca da McLaren. Deu uma diferença de quatro segundos, que realmente é uma diferença que pode definir. Pelo menos está definindo a corrida até esse momento. Nós estamos na volta de número 10 e o Mansell está ali às voltas com a Ferrari. Exatamente a Ferrari de Prost e Senna vai passar para completar a volta de número 10 na primeira posição. Com a outra McLaren, a McLaren de Berger em segundo e Patrese vai para o boto. Patrese vai para o boto. Em relação às McLarens tem muita diferença já, Patrese. Mansell passa seis segundos atrás de Berger. A troca de Patrese foi boa. Ele vai voltar colado ali em Alessi, que também parou para trocar. Ele volta colado em Alessi, que também parou para trocar. Os dois pararam junto. A troca de Patrese não foi ruim, mas a do Alessi foi melhor. Agora, um problema no carro do Patrese. Que ele parou no tempo todo, que ele ficou tentando acelerar para limpar o motor e não estava limpo. Ele saiu com o motor falhando. Senna sustenta a primeira posição e Berger é o segundo. Berger pode funcionar de escudeiro de Ayrton Senna numa eventual aproximação de Nigel Mansell. Porque é uma corrida que mais do que a vitória da corrida está em disputa direta. Está em jogo a disputa direta entre os dois, entre Ayrton Senna e Nigel Mansell. Vamos ver nessas voltas já. O Berger tinha virado 33 e 9 na volta anterior. Não dava para marcar de Senna, porque Ayrton Senna vinha dos boxes. Quando todos pararam, evidentemente, o Patrese pulou para a primeira posição. Com o Alessi logo atrás, só que os dois fizeram a parada e voltaram. Aí você vai vendo exatamente a briga entre eles. Entre Mansell, entre Prost, que vem por ali. Senna e Berger completaram a volta. Mansell é o terceiro, Prost é o quarto, Schumacher é o quinto, Piquet é o sexto. Localizadas as posições. Berger passou no final da reta. Berger passou no final da reta. Então volta a tática da McLaren e Berger se mandar. Volta a tática prevista pela McLaren. Senna faz o sinal. Senna fez o sinal e Gerhard foi embora. É aquilo que eu dizia na largada. É a tática prevista da McLaren. Quem parte, quem se manda, quem vai se embora é Berger. Se ele vencer, é tudo que a McLaren quer. Berger vai determinar um ritmo rápido. A vantagem é de 5 segundos a esta altura de Senna para Mansell. Nesta volta, Senna virou 1.32, 0.25. Berger virou 1.31, 8.61. Mansell 1.30, 0.692. Por enquanto, quem está virando mais rápido são os pilotos. Curiosamente, olha aí. Veja, Piquet virando 1.29, 9.63. E Brandon 1.28, 4.42, que são dois pilotos que correm com o Pirelli. O Schumacher tentou um ataque em cima do Mansell e errou. E o Senna volta muito mais lento a esta altura. O Mansell se aproxima demais de Ayrton Senna. Vem emoção de novo por aí. Repare o Berger. Repare o Senna. E como já vem o Mansell ali na terceira posição, trazendo o Schumacher com ele. Berger virou 31.8. Senna virou 34.9. Mansell virou 31.2. Schumacher 30.8. Berger balança de novo. Trouxe ao quinto, Piquet ao sexto. A sétima posição é de Martin Brandl. Maurício Guilhermin na décima sexta posição. Ele também parou para trocar. E já chegou o Mansell. E já chegou o Mansell em cima de Senna. Deu três segundos na volta anterior. Ou o Senna quando trocou os pneus. O carro não ficou bem calçado com esses pneus? Ou ele está poupando ao extremo os pneus e está ali enroscado com o Mansell. E está gostando de se enroscar ali. Ficar na frente. E tentar segurar o ritmo de Mansell. Você vê o Mansell e o Schumacher logo atrás. O Mansell não pode bobear porque olha como sai voando da curva. Você viu na curva como o Schumacher vai para cima. O Mansell tem que se cuidar também aí. É que ele não tem motor. Para ir atrás na reta. Repare o traçado como é diferente. Ele tenta botar por fora. Mansell por dentro. Volta a chover, hein? Volta a chover. Volta a chover. É o que eu disse. Eu estava dizendo isso. Se alguém arriscar de não parar, pode se dar bem na corrida. Porque volta a chover. Berger não para. Ayrton Senna rodou. Ayrton Senna rodou na entrada da reta. Conseguiu ainda controlar na entrada da reta. Estava de olho no box. Perdeu várias posições. Olha o Berger. E olha o Senna como vem. Saiu a traseira. Ele vem para o meio da pista. Passa entre Mansell e Schumacher. Ele engatou ali a ré. Jogou a ré para voltar. Para não deixar o motor morrer. Primeiro o erro quando escorregou. E depois muita perícia aí nesse ponto. Se bem que o risco. Ele joga a ré e puxa o carro para trás. Chama na aceleradora e toma em primeira de novo. Para voltar com o carro. A chuva que eu dizia. Quem não parou. Se é que alguém não parou. Essa altura é difícil porque os primeiros 12 colocados pararam. Se alguém não parou vai se dar bem. É uma corrida de muitas emoções. Berger é o primeiro. Mansell é o segundo. Schumacher é o terceiro. Próximo é o quarto. Piquet é o quinto. Senna é o sexto. Senna que todo mundo sabe. Anda demais na chuva. Talvez essa confiança no curvão. Que é tirado a traseira do carro. Olha o Berger na dificuldade. Olha o moreto ali por dentro. Bom, agora que a chuva até aumenta um pouco. Está muito lisa realmente. Muito difícil o piloto se manter na pista. Negócio agora é trocar. Trocar de pneu. De novo. Ou então arriscar. Para esperar a chuva passar e formar trilho de novo. É uma corrida complicadíssima. Olha só como o Berger balança. Ele vem e completa a volta. Completa a volta de número 14. O Mansell que é muito bom de chuva vem atrás. Virou 43. O Berger virou 41. E seis o Mansell. 2.7. Depois de o Mark ele em terceiro. Próximo em quarto. Fiquei em quinto. Brandon em sexto. Senna é o sétimo colocado. Está na frente de Alessi. Aí o Mansell com o Amoreto. Para fazer a ultrapassagem. A vantagem que Senna levou. Na troca de pneus. Perdeu depois na rodada. Na entrada da reta dos boxes. E o Mansell que é muito bom de chuva. E tem o carro mais equilibrado. E quanto mais equilibrado o carro. Evidentemente. Melhor é. Para se ajeitar para a chuva. Para se dirigir na chuva. Mas mesmo o Mansell está tendo um trabalho danado. Para manter o carro ali na pista. A frente sai. Olha que ele corrige a frente. Sai a traseira. Realmente está muito difícil. E o Senna. Que está na sétima colocação. Ainda tem um grande trabalho. Para evitar ali o ataque do Alessi. Que está colado nele. O Alessi está colado. E o Senna está virando. 47. Dá a impressão de ter o carro. Muito desequilibrado aí o Senna. O Mansell virou 40. Olha o Berger. Quase que foi embora. O Mansell vem com o carro mais na mão. É uma corrida terrível. A chuva dá a ameaça de parar outra vez. Mas está chovendo ainda. Estava na cara que isso tudo ia acontecer. Porque desde amanhã é assim. Chove, para, chove, para, chove, para. É a loteria desse grande prêmio da Espanha. Lá vem o Mansell. Ele já vai no encalço de Berger. Berger virou 44 e 2. Mansell virou 48 e 3. A diferença é de 1.8. Schumacher virou 46 e 2. Prost virou 45 e 4. Piquet virou 49 e 5. Senna virou 45 e 4 também. Não é normal. Por exemplo, o Senna virá no mesmo tempo de Prost. Com pneus slick e na chuva. Mansell vai para cima de Berger. Já vai tentar se aproximar. Já vai tentar buscar uma ultrapassagem. A chuva não para não. Ela não é forte, mas ela não parou. Os carros escorregam demais. Na chuva nós estamos. Na volta de número 15. Novo e você, tudo a ver. Fórmula 1 91. Oferecimento. Brahma Shopping. Rainha System. Fortificante Biotônico Fontoura. Chocolates Nestlé. E do seu Fosco Eço. O Berger ali cumpre o seu papel de tentar permanecer na frente, mas a caçada de Mansell é implacável. Vai para cima, Mansell. Carro no chão, o Mansell vai para cima. Berger não para não. Eles vão rasgar a reta, o Mansell vai pegar o vácuo e eles vão dividir a curva lá no final. É difícil a posição de Berger. Mansell já abriu. Mansell já abriu. Tirou antes. Tem mais motor o Berger. Tem mais motor o Berger. Mansell, quem é que freia? Mansell volta. Tenta vir de novo. No fim da reta. Berger vem para a curva. Mansell fica mais para trás. Girou de forma um pouco precipitada, né, John Mansell? 44 e 3. O Berger 42 e 5. Mansell. O Mansell anda muito mais, muito mais, muito mais do que todos os outros. Schumacher 44 e 6. Frost 44 e 4. Senna 42 e 2. Senna e Alessi já passaram ao Piquet. Mas não há diferença entre Senna e Alessi. Está logo atrás o Alessi. Então Mansell é o segundo. Senna é o quinto. Berger, Mansell, Schumacher, Frost e Senna, Alessi. São os seis primeiros. Nelson Piquet, o sétimo colocado. Maurício Brujalmin, décima, sexta posição. Nós estamos na volta de número 17. Berger vai se sustentando à frente. É sempre aquela história. Chegar é uma coisa, passar é outra. Mas toda vantagem que Senna possa ter conseguido na tática da McLaren, na boa largada dos dois. E na troca de pneus, acabou perdendo naquela rodada. E o Berger perdeu a sua vantagem no trabalho ruim de boxe da equipe McLaren. No caso do Berger. Volta de número 17 de um total de 65. Como algumas voltas foram mais rápidas, nesse ritmo a gente chegaria no limite de duas horas para o final da prova. Eles vêm para completar mais uma volta. Mansell não entra tão próximo que não deve permitir uma tentativa de ultrapassagem. Também tem que cuidar da adrenalina, Mansell. Dá um refresco nessa volta. 40.3 de Berger, 40.6 de Mansell. 38.5 de Schumacher. É um avião esse alemão na chuva. 39.9 de Proft. 40 cravados de Senna. Isso quer dizer o quê? A chuva já está no finalzinho. A pista fica melhor. Olha o Mansell. Tenta ameaçar. Mas ela por fora era difícil. E aí é o trecho onde a pista realmente ainda está molhada. Porque na resta, por exemplo, ela já tem o traçado dos carros já totalmente seco. É um drama para os pilotos. E tem tanta corrida ainda pela frente. Também Mansell tentando se aproximar definitivamente de Berger. Se ele entrar juntinho, juntinho, juntinho na reta, é muito difícil evitar uma ultrapassagem porque a reta é muito longa. Berger e Mansell vêm para completar a volta de número 18. Olha o Berger como consegue abrir um pouquinho. Dá uma balançada a Mansell. A balança é normal a essa altura. Eles vêm para completar a volta de número 18. Mansell tenta ir para cima. Se aproxima no final da reta. Se aproxima bastante. Pegou o vácuo ali meio que a distância. Agora, outra vez por uma rápida. 37,5. Berger, 37,5. Mansell. 36,4. Para Schumacher. Olha a pressão do Mansell. 38,6 para Brock. 37,6 para Senna. Senna agora está a 5 segundos de Brock. É o quarto colocado. Fiquei ainda na sétima posição. Virou 37,8. Mas é maior a pressão de Mansell. Sempre Berger e Mansell. Senna é o quinto colocado. Ele que já rodou na entrada da reta. Berger consegue abrir um pouco. Em determinado trecho da pista, onde está mais seco, Berger dá a pressão de conseguir abrir. No molhado, o Mansell encosta mais. Agora abre bastante o Berger. Até de forma estranha. Até de forma estranha, abre bastante o Berger. Vamos ver na diferença de tempo dos dois. Berger vem para completar a volta de número 19. Passa Berger em 1,34 e 4 contra 1,35 e 2 de Mansell. Oito décimos perdeu nesta volta. Mansell 46 voltas para terminar. Porque nós estamos na volta de número 19. Terminamos a volta de número 19. Entramos pela volta de número 20. Schumacher 32,9. Daqui a pouco Schumacher vai chegar ali no Mansell. Prost 35,2. Senna 34, cravados. Baixou de 5 para 3,6. A diferença de Prost para Senna. E o Alessi vem na mesma balada. Já há três voltas que Senna e Alessi giram no mesmo décimo. 32,2, 33,1. Agora 34,0. É, em todas essas voltas eles tiveram separados por décimos de segundo. No início, quando o Alessi tentou o ataque, era dois décimos. Quer dizer, depois de cinco voltas, ainda está em quatro décimos. Por isso que eles estão virando juntos. Agora, um Schumacher virando 32, quer dizer, virando dois segundos e meio. A massa de Berger e Mansell que vai chegar já já e vai incomodar, porque ele chega e chega rápido. Essa é a diferença de Mansell, que é o segundo, para Schumacher, que é o terceiro. Vamos ver ao final da volta de número 20. Por enquanto, o Berger vai conseguindo sustentar a ponta. Mas Mansell se recupera em relação à volta anterior. Pelo visual, ele foi mais rápido do que Mansell nessa volta. Ele entrou no mergulho e saiu o Alessi com o Senna. Senna na quinta posição e numa posição incômoda. Ali com o Alessi logo atrás. Desde que trocou os pneus, nitidamente não tem o carro equilibrado aí, Tom Senna. Vai lutando com muitas dificuldades. Olha como o Alessi se aproxima realmente de Senna. E a Ferrari não tem essa altura o carro mais equilibrado do mundo. Enquanto isso, Berger, Mansell e Schumacher completaram mais uma volta. Berger, 1.33,7. Mansell, 1.32,8. Schumacher, 1.31,7. Olha o Mansell, olha o Mansell com o Berger. Mansell e Berger. Vai ficar ruim para o Berger. Vai ficar ruim para o Berger. Tinha um carro ali na frente e ficou ruim para o Berger. Passou o Mansell e agora deve ir embora. Passou o Mansell e agora deve ir embora. Olha o Mansell, ele está dirigido demais. Outra manobra arrojadíssima de Nigel Mansell. O Berger não tinha nem como tentar a curva. Tinha um retardatário. O Mansell por dentro. Os dois deixaram para frear no último instante. O Mansell balançou, mas estava mais na parte seca. O Berger balançou ainda mais. Olha só como ele foi. Olha só. Que arrojo do Mansell. O Berger tinha que ter trazido para ele de dentro um pouco mais cedo. Aí o Schumacher abusando, né? Você viu como o Senna passou. Você viu como o Senna passou. Então o Bansel é o primeiro. Berger é o segundo. Prost é o terceiro. Senna é o quarto. A lesia é o quinto. Mas esta posição não permite o final do campeonato. Foi exatamente o Schumacher chegando de forma alucinada em cima do Berger. É, não podia dar outra, né? Da forma como ele vinha virando um segundo e meio. Mais rápido que os outros. Ainda teve a sorte de conseguir voltar à pista. Agora, realmente voltando à manobra do Mansell. Que perfeição a manobra. E a forma como ele superou o Berger sem deixar nenhuma chance. Tanto que o Berger, sem querer, na hora que a frente foi para dentro, ele faz com que o carro roda sem querer. Quase que ele ainda soca no Mansell. Mas até nisso o Mansell foi ágil em evitar esse choque. Está dirigindo de forma excepcional, Nigel Mansell. Aí vem ele para mais uma ultrapassagem. Para fugir do tráfego. Aí deu uma errada feia o Mansell quando saiu do trilho para fazer a ultrapassagem. É porque é uma corrida muito complicada. Nada, nada, nada está garantido com ninguém em posição nenhuma. Berger saiu mais fácil do tráfego. E aí foi lá fora. Olha só, como tirou. Está escorregando a pista. Sai do trilho e escorrega. Vai embora mesmo. Sai do trilho e escorrega. O Mansell escorregou. O Berger se aproximou. Errou de novo. O Berger veio para trás outra vez. E o Alesi não desencosta do Senna. E o Senna caiu outra vez em relação ao Prost. Voltou a ser de 5 segundos a diferença. Aí o Frank Williams. Mansell é o primeiro. Berger é o segundo. Prost é o terceiro. Senna é o quarto. Desta forma o campeonato não se decide não. Iria para o Japão. E neste caso com o Mansell tirando. Boa diferença. Tirando 7 pontos. Trazendo a diferença a 17. Se terminasse assim. Senna estaria precisando de 4 pontos nas duas últimas provas. Berger que já tinha feito a ultrapassagem e perdeu tempo. Tem que começar tudo outra vez. E com isso o Mansell abre bastante. Só agora. que o Berger vai passar o Oliveira Goiá. Reclama dele. Prost é o terceiro. Senna é o quarto. Mas 5.7 atrás. Voltou a secar a pista. Voltou a andar mal o Senna de novo. Tem realmente algum problema aí. No equilíbrio do carro. Você vê aí a Ayrton Senna e vê o Alesi logo atrás. Mas Senna não consegue mais se aproximar de Prost. E não consegue de forma alguma fugir. Diz Jean Alesi. O tempo dá uma clareada. Dá uma clareada. Depois do drama do chove e não chove. E começa a dar a impressão de que a chuva ficou um pouco para trás. Globo e você. Tudo a ver. Fórmula 1 91. Oferecimento. Rainha System. Fortificante Biotônico Pontoura. Chocolates Nestlé. Do seu posto extra. Ibrama Shopping. Você vê como o Mansell virou um 30.2. O Berger um 30.5. De Césares aí. O Prost um 31.2. O Senna um 30.9. Tirou três décimos. A diferença ainda acima de cinco. O Alesi sempre colado ali. E o Schumacher que mesmo depois de rodar vai tentar se aproximar dele. Vai se aproximar dos dois ali de Senna e de Alesi. O Schumacher continua virando rápido. Ele virando, quer dizer, bem mais lento do que estava. Mas um 32.7 que ainda é um ritmo bastante bom. Nos primeiros primeiros posições, o Mansell aumenta ligeiramente a vantagem em relação a Berger, que agora é de 2.99. O Prost se alonga também em relação ao Senna. A vantagem de 5.4. O Prost virando 1.31.2. Este é o panorama da corrida até aqui. Mansell vai se enfiando por ali, se arriscando, mas ele não pode perder tempo. O Berger vem atrás. Por enquanto faz uma corrida precisa e perfeita, né, John Mansell? Por isso ele tem a ponta. Dois segundos e nove de vantagem para a Berger. Arriscando muito. Mas é o papel dele nessa corrida, nessa circunstância. É, a circunstância já teve pior, já teve pior situação. E aí a pressão sempre de Alessi em cima de Senna. Sempre a pressão de Alessi em cima de Senna. Lanceu 1.30.1. Berger 1.28.6. Para tirar e se aproximar agora. Prost 29.4. Senna 29.4. Mantida a diferença. Alessi 29.3. Schumacher 28.1. Encosta Schumacher. Daqui a pouco ele vai dar trabalho para Alessi. E dando trabalho para Alessi. Será dando trabalho para Senna, evidentemente. Olha o Berger como tenta se aproximar. É curioso, hein? Vai secando mais. O Berger tem melhor rendimento em relação ao Ansel. E o Ayrton Senna vai secando mais. O seu carro vai piorando. Eu vou aguardar bem essa volta agora. Porque o Ansel, na verdade, ele teve alguma dificuldade com o tráfego. Embora arriscando, metendo o bico no meio ali em qualquer curva. Mas ele teve uma certa dificuldade. Ele perdeu o tempo. É, já dá no visual a impressão de que foi buscar mais. Foi abrir um pouquinho mais. Michele Alboreto é mais um fora da prova. E o Ansel vai ter tráfego de novo. Vamos ver a volta de Ansel na volta de número 25. Tempo de Ansel. Ele vem para completar a volta de número 25. Aí vem ele. Repare como ele vem desgarrado de Berger. Tem um equipamento fantástico, mas está realmente em grande fase o Leon Nigel Mansel. 29 e 0 contra 29 e 8. O Berger dessa vez é que pegou o tráfego. Ele tinha virado 28 e 1 na volta anterior. Com isso, basicamente, fica restabelecida a diferença aí que está em torno da casa dos 2 segundos e meio. Mas veja lá o Schumacher. Agora que todos viram na casa de 29, o Senna virou 28 e 9. Lá vem o Schumacher com 27 e 6. Já está 1.2. A volta mais rápida da prova. 1.2 atrás do Alessi. E você vai com o Schumacher. Olha lá. Dá um show o alemão mexer o Schumacher. Senna está ali na frente. Aquele carro que você vê na frente é o quarto colocado. Depois vê o quinto que é Alessi e você estava de carona no carro de Schumacher. E agora já vai vendo o Mansel da outra saidinha de frente. E o Berger que não consegue encostar outra vez. A pista está basicamente seca aqui na reta dos boxes. Lá para o meio tem alguma coisinha de molhada. E o tempo clareia um pouco. Mas tem sempre aí a possibilidade de alguma chuva. Não forte, mas alguma coisa. Mansel na frente. A esta altura não tem nenhuma troca de pneus. A não ser que chova, não tem nenhuma troca de pneus para ser feita. Fica tudo ali na mão de Mansel. Franco Williams. Olha atento. Concentrado ali, Franco Williams. Mansel vem para completar a volta de número 26. Berger vem para ultrapassar Comar. Pega uma carona. Vai botar de lado. Vai fazer a ultrapassagem. Meio complicado, ficou sem tomada. Vai perder um pouco de tempo. Mansel 27,9. Berger 28,3. Vai que vai que vai abrindo lá, John Mansel. Próximo 29,8. Senna 29,5. Vai tirando, mas de forma muito lenta aí, Sol Senna. Alesi acompanha. E o Schumacher vira 28,5. Já não há diferença de Alesi para Schumacher. Ou seja, não há diferença de Senna para Alesi e de Alesi para Schumacher. É uma balada só. Mansel e Berger logo ali atrás. Patrese é o oitavo colocado na prova. Maurício Fugelmin na décima quarta posição. O Patrese, você se lembra, a gente comentou, que ele já saiu dos boxes depois da parada para a troca de pneus, com o motor falhando muito. E veja que ele está 30 segundos atrás dos líderes. Quer dizer, é uma diferença realmente em função das falhas de motor. E aí o Mansel que faz outra ultrapassagem. Tem um carro redondo. Vai-se embora, não é, John Mansel. De Berger para Prost, 5,2. A diferença de Berger, que é o segundo, para Prost, que é o terceiro. E depois de Prost para Senna, 4,8. O que dá exatamente 10 segundos. Mais uns 2,7. Mansel leva 12,7 de vantagem em relação a Eton Senna. Berger para fazer a ultrapassagem. Restando 38 voltas. Temos 27 voltas completadas. 27,6 de Mansel para 27,2 de Berger. Tenta botar pressão outra vez, Berger. Senna agora foi mais lento do que Prost e um décimo. Piquet está em sexto, 4 segundos, ponto 8, atrás de seu companheiro Michael Schumacher. As equipes continuam prontas ali para uma eventual troca de pneus. No caso, seria uma troca para colocar pneu de chuva, caso a pista volte a ficar molhada. Mansel e Berger. Berger faz tudo por tudo para evitar que Mansel possa fugir. A McLaren se movimenta um pouco mais que as outras equipes daí. E traz pneus pré-aquecidos para frente do box agora. Dá a impressão de uma troca, hein? Eles mexem ali. Estamos na volta de número 28. Você vai vendo Mansel e vai vendo Berger. Mansel vai ter muito tráfego ali à frente. Maurício do Jouminha, quem está à frente de Mansel. O Jouminha é o décimo quarto colocado. Mansel dá a resposta em cima de Berger. 26,1 de Mansel, 26,3 de Mansel. A Lezy tem uma punição de 10 segundos. Chega a informação que Jean Lezy tem uma punição de 10 segundos. E Mansel faz a volta mais rápida, 1,26 e 1. Isso quer dizer que o A Lezy já cai aqui pela punição para a oitava posição. Na pista ele está atrás de Senna, mas com uns 10 segundos, ele está na oitava posição. Uma punição de 10 segundos para Jean Lezy. É, o computador corrige imediatamente a ponta ele na oitava colocação. Com o P de punição na frente e ele vai para trás do Nelson Piquet. Maurício do Jouminha deu uma tirada de pé ali. Você viu que impressionante para que o Mansel passasse. E depois o mesmo aconteceu logo à frente com o Zanardi. Esse então, ainda que está chegando agora na Fórmula 1, vai querer complicar a briga para o campeonato do mundo? Botou o pé lá em cima. E o Berger que chega neles agora. Tem o Jouminha e depois tem o Zanardi. Perde muito mais tempo o Berger. Sai de Maurício do Jouminha. Veja que o Jouminha estava colado no Zanardi e perdeu toda essa distância aí, porque tirou o pé para facilitar a ultrapassagem de Berger. Mansel com isso abre mais. Mansel com isso abre mais. 2.3 a diferença. Berger ainda atrás de Zanardi. Ainda atrás de Zanardi. Senna vai a 6.1 de Prost. Vira 28.8 contra 27.4 de Prost. Mansel, Berger, Prost, Senna, Schumacher em quinto para trás. E em sexto, o Piquet é o sétimo. Leto é o oitavo colocado. Aí o Berger. Ele não quer perder Mansel de Vista. Vai a Ferrari para o box. Aí Jean Lezy. Voltando. Repetindo que a Lezy teve uma punição de 10 segundos. Então quem está atrás de aí torcendo agora é o Miguel Schumacher. Pelas novas leis da Pisa, as leis que estão em vigor a partir desse ano, desde o início do campeonato. Quando foi decidido que a Lezy merecia uma punição de 10 segundos, ele não pode permanecer naquela posição que ele estava na pista. Porque ele pode, por uma atitude até involuntária, prejudicar um outro concorrente. No caso, até o Senna e Schumacher que estão disputando posições com ele. Então ele é obrigado a entrar no box. Ele cumpre essa pena de 10 segundos. Então agora ele volta na posição que é realmente a posição dele. Isso acontece até faltarem 12 voltas para terminar a corrida. Qualquer corrida que seja. Se faltarem menos de 12 voltas, aí a posição fica apenas no tempo. E o Mansel começa a voar abaixo. Vira 25 cravados lá, Jean Mansel. Schumacher vai para o box, para uma troca de pneus. Dando um pouco mais de sossego para a cena. A cena vai virando muito mal. Piquet também vai para o box. E olha a equipe Benetton toda atrapalhada. Piquet foi para o box quando o Schumacher estava trocando pneus. E teve que passar lotado. Passou direto. Piquet não tinha de parar. Olha o Piquet aqui que acabou de sair do box e o Schumacher que acabou de trocar o pneu. É inclusive a falta de comunicação de uma equipe que está em franca decadência. Você vê que o Piquet entrou com tudo. Para que viu que o Schumacher ali teve que arremessar de novo e passou lotado pelo box. Ayrton Senna vai muito lento. 29.5 a diferença de próximo para a cena aumentou para 7.3. A pista secou de vez. E realmente com a pista seca a coisa está difícil para a cena. E a McLaren ali de prontidão realmente uma troca iminente de pneus. Mansell ameaça. Puxa daqui. Leva de lá. Mais a ultrapassagem em Blondel. 26.7 de Mansell. 26.3 de Berger. 3.9 avançagem de Mansell para Berger. Aí você vai vendo o Maurício do Jalvinho. Lobo e você. Tudo a ver. Fórmula 1 91 oferecimento. Fortificante Biotônico Contoura. Chocolate Nestlé. Do seu posto ESO. Brama Shopping. E Rainha System. E aí você vai vendo o Jalvinho. E aí você vai vendo o Jalvinho. Agora sim Nelson Piquet. Agora ele consegue trocar os pneus. Para a segunda vez. Movimentação também na Williams. Só se eles tentaram o pneu mais macio de todos. E aí os pneus não estão aguentando depois que a pista secou. Mas não se esperava. Caso não chovesse, nenhum tipo de troca, quer dizer. Está tudo muito complicado. Volta de número 32. Num total de 65. Vamos nos aproximando da metade da prova. E vai mandando na prova Nigel Mansell. Berger outra vez é mais rápido. 26 e 4 para Mansell. 26 e 0 para Berger. 3.4 e a diferença. Agora são 33 voltas para terminar. Aí você vê Nigel Mansell. E o Berger que tenta se aproximar de todas as formas. Corre por si. Corre por seu companheiro de equipe. Ayrton Senna. O Berger precisaria buscar a ponta nesta corrida para que o quarto lugar desse o título a Senna. A Senna vira 29 e 4. E olha, uma nova ameaça para a Senna na prova. Que é o Patrese. Estava praticamente fora de combate. Mas ele vem virando tão mal que o Patrese vai se aproximando. E agora ele já está a 2.5. 29 e 4 a esta altura com o Mansell, com o Berger e com o Prost virando na casa de 26. É muito estranho o comportamento nesta altura na pista do carro de Ayrton Senna. E foi assim desde a troca de pneus. Instável, instável. Tanto que ele no molhado. Ele que é o especialista. Ele que é o mais habilidoso. Ele que é o rei da chuva. Foi o primeiro a rodar no molhado. E o Mansell que já virou em 1.25, virou agora 26 e 6. Por isso começou uma movimentação maior ali no box da Williams. Mansell vem para completar a volta, não para não. Passa a Mansell completando a volta de número 33, 26 e 9. Vem para a 13 para o voto. Vem Berger primeiro. Berger vai para o box. Vai para uma segunda troca, Gerhard Berger. Os pneus não estavam aguentando realmente. A equipe já trabalhou mal uma vez com o Berger. Vamos ver agora na segunda. 6. Outra vez complica. Agora complicada de vez a vida de Ayrton Senna. Na parada de troca de pneus de Berger ele fica no box. Agora sim. Outra vez. E não tem o que fazer ali o Berger. Se empurrar dessa forma, vai ser desclassificado, vai ser recolhido. Senna passa para a terceira posição. Mas quem podia correr por Senna no caso, que seria Gerhard Berger, não pode. Tem toda a vantagem do mundo agora, Nigel Mansell. Agora ele tem toda a vantagem do mundo. Mansell é o primeiro. Proust é o segundo. Senna é o terceiro, mas muito atrás de Proust. Patrese é o quarto. Mas o Patrese deve fazer uma troca de pneus. Essa preparação da equipe é mais para ele do que para o Mansell. Tanto assim que... Se você se lembra, nós comentamos que ele estava 2.5 atrás do Senna, agora já está 4.9. Que o Senna virou 1.2787 e o Patrese fez essa volta lá em cima. 1.30.24. Mansell completou a volta de número 34. Vai acontecendo tudo como a Williams quer. O início da prova foi todo ele para a McLaren. Agora a prova é toda para a Williams. 27.2. Virou o Mansell. Trabalho no carro de Berger. Lá dentro onde é permitido. Proust 15 segundos atrás de Mansell. Tem toda a vantagem para controlar da melhor forma possível. Esta liderança na Nigel Mansell. Senna passa em terceiro. Virou um 30.3. 16 segundos atrás de Proust. Tem 32 segundos de desvantagem. Para Nigel Mansell e Ayrton Senna. As coisas não vão dando certo para a McLaren no grande prêmio que poderia estar decidindo o título em favor de Ayrton Senna. Daí o Berger deve estar irritadíssimo no boxe a esta altura. Volta de número 35. Globo e você. Tudo a ver. Fórmula 1. Fórmula 1 91. Oferecimento. Chocolate Meclé. Do seu gosto é só. Drama Chop. Rainha System. E Fortificante Biotônico Contoura. Mansell completa a volta de número 35. Vira 1. 25 e 2. Irregular também o Mansell a esta altura. Virando 27 e 25. Depois 26. O Proust vira 26 e 7. Senna vem aí só agora. Veja a vantagem era de 31.7 de Mansell para Senna. Do primeiro para o terceiro colocado. Senna vira 28 e 1. Patrese 26 e 4. Senna vai ter mesmo a terceira posição ameaçada por Ricardo Patrese. E Mansell corre completamente solto lá na frente. Sem tráfego e sem problema. É estranho que o Patrese teve uma volta muito ruim. Que ele perdeu o rendimento ali. Tanto que ele deve ter avisado por rádio a equipe de uma parada. De uma possível parada para a troca de pneu. E a equipe se agitou toda aí. Ficou prontinho para essa troca. Ou ele deve ter corrigido o problema. Talvez ainda em função daquele problema de alimentação. Que ele sentia o motor falhando. E se aproxima de novo do Senna. Vira 3 segundos e 2 horas. É uma prova cheia de surpresas. Cheia de alternativas. Berger que vinha fazendo a melhor corrida da temporada. Liberou. Depois de fazer a pole position. Vinha ainda perseguindo Nigel Mansell. Preferiu uma troca de pneus. E aí. O seu carro não mais voltou. Aí você vai na Ferrari de Prost. Mansell vira na casa de 25 de novo. Começa a sobrar carro para Nigel Mansell na corrida. 25 e 5 o tempo de Mansell. Prost passa. 27 e 1. Passa 18 segundos atrás de Mansell. Vai perdendo a cada volta. E Senna já tem muito ameaçada a sua terceira posição. Patrese vai para a ultrapassagem. Senna virou 28 cravados. Patrese virou 26 e 3. Já é muito difícil para aí, torcendo a sustentar, inclusive, essa terceira posição. É. Muito ruim o rendimento da McLaren. Berger já está fora, está nos boxes. E aí o Senna. Patrese vai. Ele ainda briga uma volta. Ainda permanece à frente de Patrese. Mas dá a impressão de ser uma questão de tempo. Estamos na volta de número 37. Aí Senna muito ameaçada a sua terceira posição. Olha na preada da curva como Patrese mergulha ali. Senna tenta dar o troco. Mansell vira 1.25 e 7. Está com o carro absolutamente no chão, Nigel Mansell. Aí Patrese ameaça de novo. A segunda posição é de Prost. 18.7 atrás. Senna vem para completar a volta na terceira posição. Olha o Patrese como vai para tentar pegar o vácuo. Repare. Na reta onde teoricamente deveria andar mais a McLaren. Patrese tenta aproximação. Vai por dentro. Não tem como evitar. Não tem como evitar porque ele tem que frear mais cedo. Fica claro. Fica claro que ele tem que frear mais cedo. E as Williams cheias de saúde vão dominando a prova mais uma vez. Mansell é o primeiro. Prost é o segundo. Patrese é o terceiro. Senna é o quarto. A Lesi é o quinto. E Senna mais algumas voltas. Teoricamente deve ser ameaçado por a Lesi que está 10 segundos atrás. Mas é muito ruim o rendimento de A Lesi. A Lesi tem que dar um jeito de conseguir um rendimento mais uniforme. Se bem que não andando no nível de Mansell e de Prost. Mas melhorar um pouco o rendimento para evitar essa ameaça de Lesi. Porque se vier a ameaça de Lesi tem mais essa. Vem também a Lesi. Está 3 segundos atrás da Lesi. Aí a placa de Prost. Segunda posição. O Jalmin está na décima primeira posição. Mansell virou 27 e 7. Vai atravessar tráfego. O céu vai clareando. Vai afastando. A possibilidade de chuva. Estamos na volta de número 39. Globo e você. Tudo a ver. Fórmula 1 91. Oferecimento. Do seu posto ESO. Brahma Shop. Rainha System. Fortificante Biotônico Porto Uro. E chocolate Nestlé. Olha o Mansell ali arriscando mais uma. Faz mais uma ultrapassagem. Faz agora a ultrapassagem em cima de Pierre-Louis de Martini. Aliás, era o Gianni Morbidelli ali. Senda é disparado que roda pior dos primeiros colocados. Vejam só, Mansell. 27 e 7. Prost. 26 e 2. O Senna virou 29. Aí o Mansell. Completa já a volta de número 39. Entra pela volta de número 40. Mais uma vez sobrando na prova, Nigel Mansell. Não vai demorar nada, nada mais para o Alessi chegar no Mansell. Que agora a diferença já cai para 5 segundos. Mansell é o próximo, terceiro é Patrice. O quarto é Senna. Por enquanto, só Mansell e Prost completaram a volta. Patrice completou agora. Senna é o quarto. Tenta se recuperar Senna. Vira 26 e 5. Vai buscando andar no limite máximo. Ele também pode estar ali. Nós estamos falando de equilíbrio. E ele pode estar controlando o carro, o motor. Algum indício que obriga ele a usar menos giro, usar menos potência. Botar a RPM mais baixa em determinados momentos. Porque ele, quando muito ameaçado, vai tentar buscar. Agora ele virou 29 na volta anterior, agora ele virou 26 e 5. O Alessi 25 e 9. Aí tentando sustentar a quarta posição Senna. Prost se aproxima um pouco de Mansell. A diferença, que já esteve em 19, cai para 16 segundos. Aí o Mansell dá a resposta de imediato. Faz a volta de número 41, 25 e 4. Esse é o carro de Ricardo Patrese, que é o terceiro colocado. E logo atrás ali, ele está aí. Então Senna, que é o quarto. Prost, já completou? Patrese vai passar agora. Você vê o Patrese e aí o Senna passando. E a diferença entre os dois. 1,27 e 1 de Ayrton Senna para 25, cravados de Alessi. Cai para 4,4. Não consegue realmente entrar na briga Ayrton Senna. Ele vai apenas controlando. Da melhor forma que pode o seu carro para permanecer nas posições entre aquelas que marcam pontos. E Mansell vai abrindo cada vez mais na frente. O Alessi vira muito bem atualmente, nesse momento da corrida. Ele vem sendo o mais rápido. Tanto que, vocês se lembram, o Schumacher estava 3 segundos atrás. Vinha junto com ele para tentar atacar o Senna. E agora já está 9 segundos. Porque o Alessi mantém o seu ritmo na casa de 1,25. Virou 25, cravado. Que foi o melhor dessa volta toda. Você vê como o Alessi já aparece ali logo atrás da Minardi. Aparece aí o Senna e o Alessi apareciam logo atrás da Minardi. Aliás, falando em Alessi, falando também em Prost, que faz uma boa corrida aqui. Essa, nesse grande prêmio, a Ferrari completa um ano sem vitórias. Um ano inteiro sem vitórias. Foi a última vitória da Ferrari, a vitória de Prost, no grande prêmio da Espanha do ano passado. Mansell já completou 41 voltas, virando sempre na casa de 1,25, cheio de saúde. Prost já completou, Patrese também, também Senna. Agora é Senna que vira 25,9. A impressão que dá realmente é essa, que ele está tendo que controlar o carro. Uma hora ele pode andar mais rápido. Aí deve estar dentro de uma faixa de emergência. Recolhe o carro outra vez. Ele agora foi mais rápido, meio segundo em relação ao Alessi. Ele está 4 segundos atrás de Patrese. O Mansell cada vez mais solto lá na frente. Desde que Berger entrou para a troca de pneus e parou. Quando trocou os pneus no boxe ficou. E o Mansell corre com toda a folga na primeira posição. Cessando 23 voltas para o final, Mansell vira 26,5. Mansell virou 26,5 na volta de número 42. Prost virou 25,3. A diferença é de 16 segundos entre os dois. Globo e você, tudo a ver. Fórmula 1,91. Oferecimento... Brahma Shopping. Rainha System. Fortificante Biotônico Portoura. Chocolates Nestlé. E do seu posto extra. Aí você vai vendo o Ricardo Patrese, que é o terceiro colocado. Patrese que largou na quarta posição. Esteve mal no início da prova. Quer dizer, chegou até a ocupar a ponta, né? Mas quando ele foi o último dos primeiros colocados, ali ia parar para trocar pneus. Depois que voltou, o carro não teve bom rendimento e agora ele inicia uma recuperação. Mas não consegue se aproximar de Prost, que tem um belo rendimento na prova. Acima até do que se poderia esperar. E você vai exatamente com ele. Mansell já virou 1,25,8. Ele dá um refresco numa volta e depois imediatamente dá o troco. Volta a casa de 1,25. Sena vem para a ultrapassagem por dentro. Abriu ali para ele o Zanardi. Prost virou 27,2. Virou mal nessa volta. A diferença sobe outra vez. Não se engane, porque aí você vai ver. No Alesi não é possível para o Prost tirar do carro, no braço e na pista essa corrida em relação ao Mansell. Só um problema pode tirar de Mansell a prova. Tema 27,3. Estou dizendo? É 25,8. Aí duas, três voltas lentas. Aí uma volta rápida. Para ele dar uma aproximação e mais voltas lentas. E o Alesi agora virou 25,1. Se aproxima demais. É 1,6. Olha a confusão aí para o Mansell. E ele reclama. Ele fica finalizando, ele fica gesticulando. Lá vai ele de novo e ele tem toda a vantagem. É que os outros ali estão brigando por uma posição. Lá vai o Mansell. Faz a ultrapassagem em cima da tia e o Teabrado na sua frente. Tem ele para completar a volta. Deve ter passado um susto terrível, Mansell. Completa a volta, número 44. O Nigel Mansell, 1,28 e 1. Olha lá. Tomou uma trancada que poder ter tirado, ter decidido o campeonato. Do Blundell. Martin Brando. É, e o curioso é isso, né? O seu amigo inglês. Ali o Mansell vai enroscado ainda no tráfego. Agora com mais cuidado. Aí para trás e descendo a reta. E o Alesi já vem colado em Senna. Alesi já vem colado em Ayrton Senna. Senna virou. 26 e 3. Alesi foi o mais rápido de todos com 24 e 9. Alesi foi o mais rápido de todos com 24 e 9. Mansell Prost, Patrice, Senna e Alesi, mas Senna com sérias dificuldades. Schumacher é o sexto colocado. Nelson Piquet é o sétimo colocado no Juminho, décimo primeiro. Continuando nessas posições com o Mansell primeiro e o Senna em quarto, a diferença cairia para 17 e o Senna correria ainda no Japão por um terceiro lugar apenas para ser campeão. Agora se ele perder a posição, aí complica um pouco mais. Ele precisaria de um segundo. As coisas podem começar a se complicar. Piquet vai para mais uma parada de bota. Vai para mais uma troca de pneus, Nelson Piquet. Mansell vai se livrando do tráfego, vai toreando por ali. Mansell 26 e 4, Prost 26 e 8. Agora é a hora do Prost perder tempo. E com o tráfego ele perde mais tempo que os outros normalmente. São 20 voltas para o final, Patrice virou 25. Mansell está indo ali no tráfego. Mas ele tem muita vantagem para Prost e terá todo esse tráfego para deixar para trás para Allan Prost. Aí para a 13. Senna virou 26 e 3, Alessi 26 e 4. Não há diferença entre eles. É a segunda vez que Alessi bota pressão em cima de Senna. E olha que o Alessi já teve que dar uma parada a mais penalizado que foi. Com 10 segundos. Mansell está assustado com tudo que é brabo que fica na frente dele. Aí o Alessi logo na frente, o Senna. É o Alessi quem está exatamente ali atrás de Ayrton Senna. Se fosse um desequilíbrio tão grande de pneus, ele teria parado por uma troca. Dá realmente a impressão que ele vem controlando algum problema no carro. Usando apenas quando é extremamente necessário. Mansell completa a volta de número 46. Vai se aproximando de mais uma vitória, Nigel Mansell. Ele tem a corrida completamente à sua disposição. Mas temos ainda 19 voltas para o final. Senna ali que é o quarto e Alessi que é o quinto logo atrás. Outra vez eles descem a reta. Virando no mesmo tempo, Senna procurou no retrovisor a aproximação perigosa de Alessi. Olha como o Alessi vai para cima. Ali no trilho tem alguma coisa úmida na pista, mas não choveu. Dá a impressão de que não chove mais. O céu não chega a estar limpo, mas muito mais claro do que o dia fechado desde que amanheceu. Volta de número 47 e toda a vantagem de Nigel Mansell. Mansell que você vê aí na ponta. Depois de ter tido dois pegas excepcionais e duas passagens excepcionais. Uma em cima de Senna no fim da reta e outra no finalzinho da reta oposta lá embaixo contra Gerhard Berger. Aí Patrese. Mansell se aproxima de virar da casa dos 24. Mas quem faz a volta mais rápida é Patrese 24 e 9. Mansell acabou de virar 25 e 1. Mansell não consegue baixar de 15 segundos a diferença de Mansell para ele. Isso a 18 voltas do final. E o Senna sempre ali envolvido com a pressão de Alessi. Olha os dois aí rasgando a reta. Cai firme para cima a Jalezi. Piquet com mais uma parada no boxe perde posições. O Né Gujomim passa a ser o décimo colocado. Piquet o décimo primeiro. Já foi quatro vezes ao boxe o Piquet. Três ele trocou pneu e uma teve que sair errado. Passou direto porque o Schumacher estava lá trocando pneus. O Senna está resistindo bem aí a esse ataque do Alessi. O Alessi chegou, chegou muito rápido, né? Chegou como quis. Mas agora já faz várias voltas que eles estão mantendo. A diferença está sendo mantida. Olha o Mansell agora na melhor volta da prova. 1.24.429. Nesse momento da corrida, realmente é o Né Gujomim. Agora o Senna está se mantendo. Veja bem por quê, ó. Olha aí. Na tomada feita do coppiste do carro do Alessi, você percebe como o motor Honda tem mais saídas de curva. O Alessi chega. Ali chega bastante. Na saída, o Senna abre. Volta de número 49. Outra vez eles vão entrar a reta. Mansell, Prost e Patrese já completaram a volta de número 49. Por enquanto vai pintando uma grande festa da Williams. Aqui no novo circuito da Catalunha, onde é realizado o grande prêmio da Espanha. E o Mansell para virar 24 e 4 a essa altura. 17 voltas do final. Depois de ter já completado 48 voltas, é que o carro está com uma saúde daquelas inabalável. E o Mansell vai com muita vantagem. E aí sempre a pressão de Alessi em cima de Senna. É a décima quarta etapa do campeonato mundial. O que não poderia acontecer para a Ayrton Senna realmente seria a vitória de Mansell. Porque aí não adianta nenhuma colocação para ele para tentar ser campeão aqui na Espanha. Um segundo lugar de Mansell, bastaria um quarto lugar para a Senna. Mas é cada vez maior a vantagem de Mansell para Prost. É cada vez maior a vantagem de Mansell para Prost. Já é de 21 segundos e meio. Prost aqui começa a virar mal. E o Patrese se aproxima então de Prost. Mas ainda está 14 segundos atrás. E aí outra vez você vê como a Alessi vem que vem para cima de Ayrton Senna. E aí você já vê o Alessi à frente de Senna. Não teve realmente como se viu aí. Passe e o Senna fica bem para trás. Passe e fica bem para trás. Reparei como o Senna tentou fechar a porta. O Alessi se jogou de qualquer maneira. Você vai ver por outro ângulo. Como o Senna tenta vir. O Alessi retarda a freada. Se joga. E por outro ângulo para você ver. Não quis arriscar mais Ayrton Senna. Procurou. Não achou. Tentou ir. Viu que ia bater. Recolheu. O Alessi estava se jogando. Ele foi no freio. E aí não tem realmente como acompanhar. Cai para a quinta posição Ayrton Senna. O sexto é Schumacher. Mas está muito atrás. Se batesse o prejuízo seria melhor. Maior ainda. Porque agora. Com o segundo lugar. Com os seis pontos no Japão. Ele não pode ser campeão. E terminar a corrida lá. Se ele faísse fora. Se ele não fizesse nada. Nem mesmo o segundo lugar bastaria. Quer dizer. O campeonato não terminaria no Japão. Desde que Márcio venceu. E olha só como a Alessi abre. Passa e abre. Já completamos 50 voltas. Globo e você. Tudo a ver. Fórmula 1 91. Oferecimento. Rainha System. Fortificante Biotônico Contoura. Chocolate Nestlé. Do seu posto ESO. Ibrama Shopping. A impressão que Senna vai parar por uma troca. Há agitação no box da McLaren. Há muita agitação no box da McLaren. Os mecânicos se preparam. Márcio completa a volta de número 51. Virando em 27 e 5. Restando portanto 14 voltas. Seria muito difícil para o Senna a essa altura. Conseguir trocar pneus e tentar se recuperar. Seria mais até para sustentar essa quinta posição. A essa altura ele tem. Alguma vantagem em relação ao Schumacher. De 20 segundos em relação ao Schumacher. Não sei se o suficiente para uma troca de pneus. Para trás tem que se aproximar de Proust. Mansell 20 segundos na frente de Proust. Aí a Brabant. Estourou tudo. Olha a balançada ali. Tinha óleo. Você viu que tinha óleo. Você viu o óleo na pista ali como eles balançaram. Mansell é o primeiro Proust. O segundo para trás. O terceiro Alessia é o quarto. Senna é o quinto. Vai parar a Senna para a troca de pneus. A McLaren está pronta ali para uma eventual troca. Eu acredito realmente que essa parada seria apenas para manter. Tentar manter a quinta colocação. Não um outro ataque. E por isso, deduz-se que o Senna deve estar com muita dificuldade. Sem a certeza de que o carro vá até o final com esses pneus. Aí você vai vendo o Proust que é o segundo colocado. Que também já não tem o mesmo rendimento. Aí o carro de Blondel abandonado. E o Mansell acabou de completar 52 voltas virando em 1.27.1. Só agora passa o Proust que você está vendo aí. 27 cravados. Você vai vendo o Proust abandonando a reta nesse exato instante. Quando para trás e passa na terceira posição. Aí a repetição, olha lá. O trilho de óleo que o Blondel deixou. Senna não parou para a troca. Virou 26 e 7. Quem vai tentar se aproximar de para trás é a Lerzi. Depois de ter passado por aí com Senna. A vantagem de Senna de 20 segundos para Schumacher que é o sexto colocado. Quem você vê aí é Proust. O segundo na prova. Schumacher virou 26 e 4. O clavado baixou para 19.7. Restando 14 voltas para o final. Mansell na ponta que é tudo o que ele queria. Mas talvez nem ele sonhasse com Senna tão longe lá na quinta posição. Mansell completa a volta de número 53. E mais uma vez cheio de saúde. 25 e 6 do seu tempo. Passamos de uma hora e vinte minutos de prova. Depois de 53 voltas completadas. E aí o Proust. Que é o segundo colocado. Patrese também já completou na terceira posição. Do Jalminha ao nono colocado e fiquei ao décimo. Já que estourou o motor do Blundell. Mesmo com três paradas fiquei ao décimo. Senna virou 26 e 4. Sempre virando muito mais alto do que todos os que estão nas seis, sete primeiras posições. A Lerzi é que vai tentar se aproximar de Patrese. Mas a diferença ainda é grande. Ainda é de oito segundos e três décimos. Globo e você, tudo a ver. Fórmula 1 91. Oferecimento. Fortificante Biotônico Fontoura. Chocolates Nestlé. Do seu posto ESO. Brahma Shopping. E Rainha System. Aí você vai no carro com Ayrton Senna. Numa posição difícil da prova em quinto lugar. É uma posição muito difícil de Ayrton Senna, porque com o Mansell vencendo ele fazendo o quinto, a diferença cairia em oito pontos, cairia para 16 pontos. Então Senna não dependeria só do seu segundo lugar. Ou seja, Mansell vencendo a prova no Japão, levaria obrigatoriamente a decisão para o grande prêmio da Austrália para a última corrida. Restando 12 voltas na passagem de Mansell. Aí você vê Jean Lezy, que é o quarto colocado. Schumacher está 18.8 atrás de Ayrton Senna. Senna tenta controlar esta vantagem que tem em relação a Michael Schumacher. Desde as primeiras voltas, quando o Senna largou bem, ficou ali tentando segurar. E era uma ideia, não de segurar, mas de buscar o ritmo mais seguro, mais lento. E o Berger buscar o ritmo alucinado na frente, para tentar abrir. E se não quebrasse o Berger, ter a chance de vencer. Mas desde ali, já na segunda tentativa, o Mansell fez a ultrapassagem. E dali para frente, Senna nunca mais teve carro, onde eu não tinha desde a largada. Mas estamos a 10 voltas do final. 55 voltas completadas. Globo e você, tudo a ver. Fórmula 1 91, oferecimento... Brahma Shope. Rainha Sistema. Fortificante Biotônico Contoura. Chocolate Nestlé. E do seu posto extra. Você vê, Mansell e Piquet, foi mais uma troca. Foi uma quarta troca. Incompreensível. Com a quarta troca de pneus para Nelson Piquet. Mansell vem para completar 56 voltas. Vamos baixar de 10 voltas para o final. Tem a corrida nas mãos, o inglês na John Mansell. Aí você vai vendo o Ricardo para trás e que faz a volta mais rápido. Um 24 cravados, praticamente um 24.0. Mansell virou 26 e 4, porque já está controlando essa primeira posição. Patrice, Prost e Lúcio atrás. Virou 25 e 2, está 17.6 atrás. Você vai vendo o Patrice é que tenta se aproximar de Prost. A diferença que já foi de 21 segundos e o Stardust está tudo em 10 segundos. E tem chance, por isso ele está acelerando. Não é muito fácil, mas ele está acelerando porque está tirando um segundo por volta. E está se defendendo também de Alessi, que agora faz a volta mais rápida da corrida, 1.23.6. E está 6.6 atrás do Patrice. O Patrice, se não se cuidar... O Alessi também chega. Ansell vem na volta de número 57. Tem muita vantagem para o segundo colocado, tem um carro completamente são. Seu traçado na pista, o resultado do cronômetro de suas voltas demonstram isso. Uma outra curiosidade dessa prova, que de novo, demonstra todo o talento do Schumacher. Ele está na sexta colocação, quer dizer, é a sua quarta corrida consecutiva. Vamos tirar a primeira, que ele andou 500 metros e quebrou a embreagem. Mas na segunda ele chegou em quinto. Na terceira ele chegou em sexto e está em sexto de novo. Quer dizer, é a terceira corrida que ele faz na Rolão. Corrida de fato, que pode ser a primeira. E a terceira colocada na chamada zona de pontuação. Olha o Prost aí fazendo a ultrapassagem. Mansell, olha só o que o Mansell pode fazer. Virou 23 e 8. Sobra, cara. Mas sobra absolutamente. Olha o Alessi. 23 e 0,78. Mas o Alessi está buscando o Patrese para brigar pela terceira posição. O Mansell está controlando uma primeira posição que o coloca de novo na briga do título. E sem nenhuma ameaça, a essa altura, a 8 voltas para o final, ele poderia estar virando aí na casa de 27, que ele não teria o Prost chegando nele. Ele poderia estar virando aí quase 4 segundos acima do que está virando. Para isso me lembra um comentário que a gente fez durante essa semana, aqui conversando com o pessoal da equipe Williams. E falava-se muito em azar de Mansell. Realmente a falta de sorte que já tirou o Mansell da luta de alguns títulos mundiais. Inclusive, esse último acontecimento no Grande Prêmio de Portugal com a queda da roda. O parafuso mal fixado ali na troca, no pit stop. Acontece que nem todo mundo concorda com essa coisa de falta de sorte. E sim, alegando uma provável falta de comando da equipe Williams. Isso parece ser o caso. Você se lembra o Mansell no Grande Prêmio do Canadá, o que fez, faltando uma volta para terminar, ele bateu o resto da pista, acabou a gasolina, parou a 500 metros da largada. Agora o Mansell não precisaria estar andando na casa de 23, de jeito nenhum, se a equipe realmente tivesse um comando. Parece acertada essa informação de que não é um azar, mas sim uma falta de comando da Williams no momento de orientar melhor o seu piloto na pista. 58 voltas completadas. Total de 65. A continuar assim com o Mansell em primeiro e Senna em quinto, o Senna estaria precisando de um segundo lugar no Grande Prêmio do Japão para definir as coisas lá. Caso o Mansell volte a vencer, Senna precisaria de um segundo lugar para evitar levar a decisão para o Grande Prêmio da Austrália. Por isso é que Senna tenta permanecer ali à frente de Schumacher. Mas nessa altura o Schumacher também começa a virar mal. O Senna faz uma boa volta em 24 e 7. Mansell virou 25 e 3. Completa 59 voltas Nigel Mansell. O Prost vem se aproximando para completar também a volta de número 59. Para assumir a segunda posição. A placa de menos 19 em relação a Mansell de mais 6 em relação a Patrese. A segunda posição de Prost. Era isso que o Senna o Box informava. Então Prost faz uma boa volta 24 e 4. A Ferrari também preparou pneus ali. A McLaren, a Williams, ninguém. Todo mundo dos mecânicos estão sentados nos pneus. A Lezic se aproxima de Patrese. Os quatro primeiros completaram. E só agora a Senna completa a volta de número 59. Aí por enquanto tentando sustentar a quinta posição, Ayrton Senna. Aí o Mansell. Ele virou 23 e 4. Depois virou 25 e 3. Vamos ver agora na volta de número 60. Agora, claramente seria a hora de Mansell tirar o pé. Ele tem 18 segundos de vantagem para Prost. E quando completar essa volta aí, agora, nesse instante, ele terá cinco voltas para o final. Portanto, são cinco voltas para o final. Mansell, isso. Diminui. 1,26.1. Vai se aproximando de mais uma vitória, Nigel Mansell. Vai se aproximando da vigésima primeira vitória de sua carreira. Prost, 23,7. A diferença cai para 16. Só que se o Prost queria atacar, tinha que ter atacado antes. Isso é muito mais uma defesa de Prost em relação a Patrese do que um ataque em relação a Mansell. Porque o Patrese também não pode andar lento, não. Porque o Alessio vem voando baixo. Outra vez vira na casa de 1,23. E está dois segundos atrás de Patrese. Mansell é o único que tem folga na frente. Sena só agora passa para completar 60 voltas. Aí você vai vendo o Patrese que é o que está ameaçado. Ameaçado por Jean-Lézio Guja. O Minha, sétima posição. Biquet é o décimo terceiro. Dois segundos, 0,73. A vantagem de Patrese para a Alessio. Bota toda a pressão que pode Jean-Lézio nessas últimas voltas. Quando o Mansell passar, nós teremos quatro voltas para o final. Mansell já passou completando 61 voltas. Já passou na Edil Mansell completando 61 voltas. São quatro voltas para o final. A Edil Mansell confirmando esta vitória vai para 69 pontos. Ayrton Senna confirmando a quinta posição iria para 85 pontos. 16 pontos a vantagem em duas provas para o final. Ainda é muito grande a vantagem. Mas o Senna já teria que buscar a esta altura um segundo lugar no Japão para garantir matematicamente o seu tricampeonato. Ou teria para fazer estes seis pontos que buscar um terceiro lugar e um outro quinto lugar. A Alessio vira 22 de nove. Outra vez faz a volta mais rápida e vai encostando em Patrese. Mansell é que permanece firme na ponta. Prost não tem como tirar estes 13 segundos de diferença que agora é o separo de Nadion Mansell em apenas três voltas e mais um pouco. Olha ali Patrese. Esse é a Alessio que vai voando baixo para cima dele. Que era a terceira posição. Mansell passa completando a volta de número 62. E o Mansell é incrível. Ele vai fazer 23 e 2. Ele não consegue. Ele anda devagar duas voltas e depois não consegue. Patrese e Alessio. Alessio tira, tira, mas vai ser muito difícil para ele. Se aproximar para brigar em apenas três voltas. Senna que está com toda a dificuldade do mundo tentando sustentar a quinta posição. Aí você vê o Mansell ainda se espremendo por ali. Para fazer a ultrapassagem. Este incrível Nigel Mansell. Outra vez tenta se recuperar dentro do campeonato. Mas foram muitos realmente os problemas de Senna que só agora passa. Ele já está mais de 31 segundos atrás do Alessio. Você se lembra que algumas voltas atrás ele brigava com o Alessio exatamente pela quarta posição. O Jalminho ainda é o sétimo. Piquet décimo terceiro. Mansell na volta de número 63. Vai se aproximando da vitória. E vai se aproximando para completar a volta de número 63. Aí vem Mansell. Já não usa nem a pista toda. Passa Mansell. 63 voltas completadas. É o Mansell. 1, 26 e 7. Aí volta a seguinte 1, 23 e 6. Aí na outra volta 1, 26 e 8. Proste traz a diferença para 12 segundos. Patrese está 4. Patrese de Proste. E o Alessio cai em relação ao Patrese. Se atrapalha no tráfego cai em relação ao Patrese. Dá o que Patrese queria para respirar para garantir a terceira posição. Patrese com a terceira posição. Somaria mais 4 pontos. Indo para 48. O Proste é que iria se igualar a Berger na quarta posição. Os dois com 31 pontos. Piquet que não está marcando. ficaria com 25. E Jean-Lézy, marcando 3 pontos, iria para 21 pontos. A situação se complica na briga do Campeonato de Construtores. Para a McLaren. Vamos na volta de número 64. Na Ediomance eu passa. Passa na Ediomance eu e entra na última volta. Com 114 a 103. Em favor da McLaren. Mas a McLaren só faria 2 pontos. Indo para 116. E com 13 pontos. Com 14 pontos. Iria para 117 a Williams passando 1 ponto a McLaren. Tomando a frente no Campeonato de Construtores. Mansell vem para a vitória. Vem para a vitória, Nigel Mansell. Na volta de número 65. Ele vem para pular para 69 pontos no Campeonato. Aí Tomcena se sustentando em quinto para ter 85 pontos. Aí a Minardi que perde ali a roda. Mansell nos últimos quilômetros da prova. Aí vem Nigel Mansell. Para vencer e botar fogo no Campeonato. Para recuperar a briga. Depois dos problemas ocorridos em Portugal. A equipe Williams fica aguardando para comemorar. Um grande dia para Nigel Mansell. E um dia muito difícil para a McLaren e para Ayrton Senna. Senna em caso de vitória de Mansell. No Japão vai ter que brigar por uma segunda posição. Para garantir lá no Japão o seu título. As duas vezes que ele foi campeão. Foi campeão lá. Aí Mansell aponta na reta. Vem para a vitória. Lá vem o leão. Nigel Mansell vence o grande prêmio da Espanha. Nigel Mansell vence o grande prêmio da Espanha. Depois de uma linda performance da corrida. Prost. Cruza em segundo lugar. Onze segundos atrás de Mansell. Patrese. É o terceiro. Passe e tira imediatamente o pé. Terceira posição de Patrese. Alessi chega em quarto. Confirmando a quarta posição. E aí Ayrton Senna ainda tem que cruzar. Tem muita pista pela frente ainda. Para cruzar na quinta posição. Mansell em primeiro. Prost em segundo. Patrese em terceiro. Alessi na quarta posição. Aí você vai vendo aí a Ayrton Senna que teve tantas dificuldades na prova. Brigou com Mansell. Brigou com Prost. Ele não chegou a brigar. Brigou com Patrese. Brigou com Alessi. Perdeu todas essas brigas pela falta de equipamento. Aí Senna. Vem se aproximando para finalmente cruzar na quinta posição. Somar dois pontos. São poucos. Mas são pontos importantes no campeonato cruz. Ayrton Senna na quinta posição. Portanto Mansell é o primeiro. Prost em segundo. Patrese o terceiro. Alessi o quarto. Senna é o quinto colocado. O sexto colocado e não apareceu ainda que a Schumacher. Aí Ayrton Senna que deve estar decepcionado. A essa altura no cockpit do seu carro. Esperando a passagem da sexta posição de Schumacher. Mansell faz a sua festa. Comemora no circuito da Catalunia na Espanha. Gujelmin na sétima posição. E Nelson Piquet. Agora confirmando. Nelson Piquet na décima primeira posição. Aqui a pouquinho nós voltamos. Com as imagens do pódio. Uma festa. Para Mansell, para Prost e para Patrese. Globo e você. Tudo a ver. Vitória justa. Uma belíssima, brilhante vitória de Nigel Mansell pela sua performance na pista. Com Alain Prost na segunda posição. Voltando ao pódio depois de algum tempo. Patrese em terceiro. Alesi o quarto. Ayrton Senna em quinto. Marcando apenas dois pontos. Num dia terrível. Para a McLaren. Que sonhava em sair daqui comemorando o tricampeonato mundial do brasileiro Ayrton Senna. Senna tem 85 pontos. Nigel Mansell tem 69. Patrese 48. Berger e Prost de 31. Piquet tem 25. Qualesi tem 21. São os primeiros colocados no campeonato. Interessando mesmo. Ayrton Senna e Nigel Mansell. 16 pontos. A vantagem quer dizer o seguinte. Mesmo que Mansell vença. O Senna ainda pode ser campeão no Japão. Chegando na segunda posição. Ou mesmo que o Mansell vença as duas últimas provas. Senna pode ser campeão com seis pontos. Pode por exemplo fazer dois quartos lugares para marcar esses seis pontos. Pode fazer um quinto lugar e um terceiro. Estas seriam as opções. Ou então já partindo para o segundo lugar. Mas sempre partindo do aspecto de que Mansell teria que vencer. Se Mansell fizer o segundo lá com 16 pontos da diferença. Essa diferença cairia para 10 pontos. Bastaria para o Senna ser o sexto colocado para ser campeão. Então se o Mansell vencer no Japão. Senna teria que ser o segundo colocado. Se o Mansell marcar seis pontos. O Senna teria que ser o sexto colocado. Se o Mansell marcar quatro pontos. O Senna é campeão. Então aqui era o Mansell no pódio. Lá no Japão o Mansell tem que ser primeiro ou segundo. Não tem outra opção. Se ele for primeiro o Senna terá que ser segundo. Se ele for segundo o Senna terá que ser sexto colocado. E aí são as possibilidades claras. E desde que ninguém marque o Senna será campeão. Essas as circunstâncias. Mas talvez nem a Williams Reginaldo esperasse um dia como este. Porque ela acreditava numa vitória de Mansell. Mas talvez não acreditasse que a McLaren tivesse tantos problemas que Senna fosse o quinto colocado na prova. É, eu tenho a impressão que a própria Williams contava até com uma luta do Patrese ali para se juntar ao Mansell. Fazer talvez uma dobradinha. Mas teria Senna aí no mínimo com uma terceira colocação. Com o Senna em quinto as coisas melhoraram de certa forma, melhoraram bastante para o Mansell. Mas as chances pelas contas que foram apresentadas agora pelo Galvão, as chances de Senna em relação ao título são enormes. São muito grandes realmente e pode ser decidido no Japão. De qualquer forma com esta vitória do Mansell, mais essa brilhante atuação, aliás brilhante atuação da equipe Williams do carro. Mais brilhante atuação de Mansell, que agora houve aí o hino inglês. O Senna só tem mais do que nunca, nessa altura do campeonato, a agradecer como nunca aquele erro da Williams na troca do pneu do carro do Mansell em Portugal. Aí vamos ao hino inglês. O Senna. E portanto o hino em homenagem A Nigel Mansell e a própria equipe Williams, também inglesa A grande vitória de Nigel Mansell, a Fórmula 1 vai levar suas emoções daqui a três semanas Vai para o outro lado do mundo, vai para o Japão, vai para a Suzuka Mas repare, onde tivemos a definição dos últimos títulos mundiais Em 86, a definição foi lá, com o título de Prost A vitória de Prost, a conquista Em 87 foi lá, quando o Mansell se acidentou e Piquet foi tricampeão Em 88 foi lá, quando o Senna venceu a corrida e foi campeão Em 89 foi lá, quando eles bateram Senna e Prost e Prost foi campeão Em 90 foi lá, quando eles bateram Senna e Prost e Senna foi campeão E mais uma vez, o título pode se decidir lá Aliás, 86 foi na Austrália, aquela do Prost Então de 87 para cá, 87, 88, 89, 90, o título sempre foi decidido no Japão A dificuldade do Mansell, ele está mancando ali na perna esquerda porque machucou o tornozelo esquerdo no jogo de futebol na sexta-feira Mas não fez a menor diferença porque a perna esquerda não trabalha para o piloto desse carro só na largada Que ele só usa a embreagem na largada porque depois disso o carro tem o câmbio semiautomático e ele não usa a embreagem Portanto, Mansell vence, Senna faz quinto, 16 pontos a diferença Senna corre por um segundo lugar ou por um sexto Segundo se Mansell vencer ou um sexto se Mansell for o segundo colocado Para tentar comemorar o seu tricampeonato mundial E nós vamos nos encontrar lá no Japão daqui a três semanas na madrugada do sábado para o domingo do Brasil Quatro títulos mundiales Para a volta de apresentação, para girar os 5.864 metros do circuito de Suzuka Para que os motores possam roncar, para que nós possamos partir para a largada E para a primeira curva, aquele curvão Depois vem o S, você vai tomando contato com as retas de curvas do circuito de Suzuka Grande expectativa e uma corrida que promete demais este grande prêmio do Japão, o Reginaldo Leite Bom dia amigo da Globo Realmente uma corrida de arrepiar A Williams sabendo que tem um carro um pouco melhor Mas tem duas McLaren na frente no grid de largada E Suzuka é uma pista que engana Você está vendo agora, por exemplo, a parte sinuosa Mas tem uma parte de retas, uma parte veloz Mas que não é fácil passar Existem pontos de ultrapassagem Aqueles pontos teóricos de ultrapassagem Mas não é fácil passar É preciso que haja uma diferença de velocidade muito grande E não é o caso quando se trata de uma Williams e uma McLaren A própria equipe Williams não parece muito confiante O Patrash disse que seria fácil o Manchester vencer a corrida Se largasse na primeira fila Mas tendo ali que passar os dois McLaren é muito difícil E o Frank Williams sabe que tem ainda o melhor carro em versão de corrida Mas ele se surpreendeu E todo mundo na verdade Oh im